E voltamos ao Prémio Nobel deste ano. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar do livro Um Lugar ao Sol, seguido de Uma Mulher, da Annie Hernon. Primeiro de tudo eu quero agradecer aos livros do Brasil o facto de me terem enfiado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que esta senhora nunca deselude. Foi uma agradável surpresa antes de ela ter recebido o Prémio Nobel e ainda bem que o Livros do Brasil continua a publicar a sua obra porque na realidade é uma escritora e uma obra maior. Este livro é constituído por dois livros, se quiserem. Em francês chama-se, deixem-me ver, em francês chama-se La Place e depois Une Fama e daí Um Lugar ao Sol e Uma Mulher. E na primeira parte deste livro, portanto, Um Lugar ao Sol, a Annie Hernon fala-nos da morte do seu pai. Vocês sabem que a literatura desta senhora é sempre muito intimista. Ela acaba por nos contar a nossa história, a história da França, a história do mundo, mas através das suas histórias e através dos sentimentos que ela partilha connosco. Na primeira parte nós temos a morte do pai. O pai morre poucos meses depois dela ter feito o exame para efetivar enquanto professora, porque em França é assim, fazem um exame para poderem passar a professoras efetivas. E o pai morre pouco depois. Na segunda parte ela fala-nos sobre a morte da mãe. E, portanto, é um livro de luto. E sendo um livro de luto foi um livro que foi muito duro de eu ler, mas foi um livro que, de alguma forma, também me trouxe algum quentinho e me trouxe alguma, 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 se quiserem, algum conforto em relação também à minha perna. Eu não quero deixar de, neste momento, agradecer a Maria João Diogo o facto de ter lido este livro comigo. Acho que foi muito mais fácil para mim ler este livro com ela do que se tivesse lido este livro sozinha, porque ainda é um tema que mexe muito comigo. Este é o terceiro livro que eu leio desta autora este ano e, talvez, por a temática, é o livro que mais me tocou. Mas eu confesso que tenho noção e tenho consciência que este toque vem pela temática e vem pela minha história de vida. Não é que este seja melhor que os outros, são todos, todos, todos bons. São livros completamente diferentes e são livros, todos eles, com uma narrativa muito centrada neste eu que fala, neste narrador que acaba por ser um narrador que somos todos nós e que acaba por ser um narrador que nos toca a todos nós. Eu confesso-vos que este é, talvez, o livro que mais me tocou, porque é também o tema que mais me incomoda. O luto é um tema que me incomoda, não só pelas pessoas que já perdi, não só por me estar a aproximar de uma idade em que nós começamos a ter consciência da finitude, mas porque é algo que, se quiserem, eu ainda não sei muito bem gerir, acho eu. Porque, de alguma forma, às vezes, incomoda-me, faz-me pena pensar nas pessoas que eu já perdi e que não estão cá para partilharem comigo os meus sucessos e que não estão cá para me darem um ombro e fazerem uma festa nos meus insucessos e, portanto, não há, se quiserem, momento nenhum em que eu não me lembro dessas pessoas. E isso faz com que seja difícil de gerir e seja difícil de fechar, se é que se consegue fechar um luto, mas de gerir esses sentimentos. Não é algo que condiciona a minha vida, como não condicionou a vida desta narradora, mas é algo que nos faz pensar sobre e nos faz pensar naquilo que deveríamos ter feito e não fizemos ou naquilo que poderíamos ter feito e não fizemos e nos faz pensar em algumas atitudes que tomámos e que, depois, perante este luto, são irreversíveis. Ainda por cima, neste livro, ela fala de duas pessoas fundamentais na vida de qualquer um de nós, que são os progenitores, o pai e a mãe. Por muitos erros que façam, por muitos aspectos menos bons que tenham, a verdade é que são duas figuras fundamentais para qualquer ser humano e, portanto, ela fala aqui da perca das duas. Eu não tenho consciência do que é perder as duas, ela perdeu-os também com algum tempo de diferença, mas não deixa de ser uma perca. Outra coisa que ela fala aqui que eu achei muito interessante, principalmente na parte da mãe, é a doença e a doença prolongada e aquele quase virar em que os filhos começam a ser pais dos pais e começam a tratar dos pais e a cuidar dos pais como eles fizeram quando nós nascemos e, portanto, isso também é um aspecto importante deste livro. E depois temos, novamente, a escrita de Anne Arnault. Ou seja, não sendo um texto autobiográfico, há aqui uma primeira pessoa, há aqui um eu que fala e que acaba por nos levar a todos nós a projetarmos nesta história a nossa história. Acaba a todos nós por nos identificarmos nesta forma biográfica ou ficcional que Anne Arnault tem de escrever e que se torna muito doce, muito interessante e que num livro como este se torna quase um suporte. Porque aquilo que nós temos a sensação é de estar a ouvir alguém a partilhar connosco factos pelos quais nós também já passámos ou não, mas que tememos passar e que, de alguma forma, também nos emocionam. Outro aspecto importante neste livro é que, paralelamente a tudo isto e através de um discurso, às vezes quase de prosa poética, ela leva-nos a fazer uma análise sociológica muito importante. Este é um aspecto que é quase recorrente em todos os livros dela e leva-nos a questionar-nos a nós próprios e leva-nos a pensar em nós próprios. É um livro objetivo, mas é um livro também aconchegante. É um livro onde estes dois fatores nos levam a refletir sobre e nos levam a questionar as nossas atitudes e nos levam a questionar os outros e nos levam a questionar o próprio luto e a própria perda. Mais uma vez aqui, estes fatores, digamos assim, íntimos, acabam por se prender com a história de vida da própria autora e acabam por se prender com a história da França e acabam por se prender com a história de todos nós. Portanto, tudo aquilo que ela põe à roda, acabam por nos caracterizar uma sociedade, que neste caso é a sociedade francesa, mas que poderia ser a nossa. E eu queria-vos ler o final deste livro, por causa soberbo, não é spoiler, mas queria-vos ler porque acho que é muito interessante. A Ani Arnaud perde o pai e escreve este texto sobre o pai em 1982 e escreve este texto sobre a mãe, quando perde a mãe, em 1986. E ela diz assim, Porventura, escrever será uma forma de dar. Isto não é uma biografia, nem um romanço. Naturalmente, talvez algo entre a literatura, a sociologia e a história. Impunha-se que a minha mãe, nascida num meio opressivo de que quis sair, se tornasse história, para que eu me sentisse menos só e artificial num mundo dominador das palavras e das ideias, em que segundo o seu desejo vivi. Não voltarei a ouvir a sua voz. Era ela e as suas palavras, as suas mãos, os seus gestos, a sua maneira de rir e de caminhar que uniam a mulher que sou à criança que fui. Perdi o último laço com o mundo de que provi. É um final e uma homenagem a uma mãe extraordinária que só alguém que escreve, como a Anne Arnault, merecidamente, neste momento, um prémio Nobel, poderia escrever. E... Olhem, ficamos por aqui. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça e vemo-vos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.